Hoje o budonzinho nessa madruga promete AJ, John Gomes Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Pro Sucesso 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 O nós pode ir sem sentimento e a vida continua AJ John Gomes Sempre progredindo no silêncio Pra não surgir inveja Mais um é dois Mais um é três Tô comendo a minha mãe, a minha filha e a minha escala Mais um é três Mais um é três Tô comendo a minha mãe, a minha filha e a minha escala Bebo do McDonald´s Feliz Tô comendo a minha mãe, a minha mãe, a minha hunn� Lá Essa Live Recurar clina As minutes Se Ad Pris Ela atravessou a divisa, tem problema não Põe cheio de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de ser cozão Põe cheio de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de ser cozão Põe cheio de leite, vou mandar pros alemão Apoio, equipe, os malcriados E a tua musa, só lamento cupincha Mas tá com nós Toca, 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 toca Ela gostou do meu estilo vagabundo do nada Tem lambada na cintura, cabelo lourado Santo atrapado, serrão, clima organizado A velha de piada, o pai tá no portato Sabadão, tem bailão, tem bailão, já tá relaxado Olha com, olha com, olha com, olha com, olha com belas vagas Ela só quer zelãs, ela só quer zelãs, mas faixa preta de merda Olha com belas vagas, olha com belas vagas Ela só quer zelãs, mas faixa preta de merda Tô cansado desse papo, muita vez a mesma coisa Bandido pra caralho, pra ficar marcando pano Mét Marxa Doida, Rode Nanha, fica Zana Trâne da um foide, rode, rode, rode Só ela Só met, olha com, olha com a tampa Quando OS VIT da Cica ficando F***해 Nutella, Rode pra sóة Pedera inenitude... Não, eu não tava sabendo Essa eu fiz para as nós Tá ligado não? Tá ligado não? Tá ligado não?Tá ligado não? Tá ligado não Tá ligado não, tá ligado não, tá ligado não Eita, é a metralha dos baile